Neto, Vinicius, Pedro, Feijão, Guim, Breno, Moisés, Wines, Caveira, Ney, Jorata, Vim, Heleno, Mateus, Dundum, Vinicim, Luiz Claude, Divan, Aimané, Municipal de Genúques, fechadão de uma piersa, defidenciado, boladão, Nessa vila vão crescer, conta pra te esculachar, vão bater nos vacilão, tem a macete de matar, nosso bonde é treinado, especialista em batear, treinado na paretina, nosso bonde, nossa firma aqui é rica, nosso patrocínio é forte, é o bonde do previ, que sempre te dá sacola, se alemão tentar com a gente, pode ter, vai se fugir, se não tá acreditando, então vou pagar pra ver, esse é o bonde dos vampiros, alemão já tá feitando, fazendo linhas de pet, surachando, mano a mano, esse é o bonde dos vampiros, igual a gente não tem, o previ já tá chegando, do bolso não tá distante, a dovinha já falou, que a gente é sensação, fazemos nosso estilo, as mulheres sentindo tesão, tentamos a porra coisa, se engravidar não tem pensão, os moleque é chapa quebra.